Olá, você pode ser o copiloto ou o piloto da sua vida, independentemente do tamanho do veículo que você esteja dirigindo, saiba que não é o tamanho do carro que interessa, se é um simples bug ou se é um grande carro, uma caminhonete, etc. O que importa é você, primeiro, curtir a trajetória, você entender que a viagem é tão importante quanto o destino, pense grande, mas comece pequeno, seja humilde em reconhecer que a vida, nada começa de cima, aliás, a única coisa que começa de cima é buraco e ainda se cai. Um forte abraço do seu amigo André Ortiz, o eterno professor e aprendiz. Pode acelerar!